Oi gente, tudo bom? Hoje eu trago pra vocês uma dica super bacana, fantástica mesmo de como vocês potencializar o condicionador o resultado dessa receita nos cabelos é muito brilho e sedosidade o cabelo fica super macio, super soltinho então não se esqueçam de clicar no joinha que é muito importante pro canal e vem comigo pro passo a passo Bom gente, o primeiro ingrediente da receita é uma colher de sopa do Yamasterol ou pode ser outro condicionador adicione agora uma colher de sobremesa de mel um mel puro, tá gente? De qualidade o mel é super hidratante, nutritivo, ele é antioxidante então ele ajuda a prevenir o envelhecimento da fibra capilar ele também ajuda no fortalecimento do fio, deixando os cabelos mais saudáveis e com um brilho maravilhoso e por último acrescente uma colher de sobremesa de açúcar pode ser açúcar branco ou açúcar demerara eu estou usando o açúcar demerara, tá gente? o açúcar é responsável pelo alinhamento das cutículas consequentemente reduzindo o volume dos fios e conferindo um brilho fantástico agora é só misturar os ingredientes até que o açúcar dilua completamente, tá gente? a receita não se trata de um peeling por isso que eu estou falando que tem que diluir completamente o açúcar na receita depois de lavar os cabelos com o shampoo pode aplicar essa receitinha em toda a extensão dos fios enluve muito bem todas as mechas e aguarde 10 minutos depois desse tempo você pode enxaguar completamente e finalizar como quiser os cabelos ficam brilhantes, sedosos, alinhados e bem soltinhos pode repetir a receita duas vezes por semana serve para todos os tipos de cabelos e é uma receita que se enquadra na fase da hidratação no cronograma capilar e não guarde sobras espero que vocês tenham gostado de mais uma dica aqui no canal não se esqueçam de clicar no joinha que é muito importante aproveitem também e compartilhem o link desse vídeo nas suas redes sociais com as suas amigas me sigam no Instagram, o link está na descrição e até o próximo vídeo, gente! mega beijo! tchau! 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 tchau!